Olá, aqui é o professor Fábio. Então, eu gostaria de começar falando sobre mestrado e ingressar no mestrado. E antes mesmo de falar sobre o tópico de hoje, eu preciso deixar um registro aqui muito importante. É o seguinte, do dia 7 ao dia 11 de dezembro, eu e o professor Ivan Cláudio Guedes estaremos trazendo na semana para quem quer ingressar no mestrado, ok? É uma jornada em que todos os dias traremos conteúdo para que você amadureça a ideia para entrar no processo seletivo de mestrado. Nossa, Fábio, mas agora, esse ano, já acabou esse ano. Exatamente, porque você precisa, além de amadurecer a ideia, existe um processo, né? Não é só, ah, surgiu a vaga e entrei, não é tão fácil assim. Então, nós vamos trazer ponto a ponto o que devemos trabalhar para ingressar no mestrado. Então, registrando novamente do dia 7 ao dia 11 de dezembro, perfeito? Essa semana é totalmente gratuita, mas ela é específica para quem está no grupo do Telegram. Para você entrar no grupo do Telegram, o link está nas descrições do vídeo e na bio das nossas páginas no Instagram. Olha só, mais uma coisa. Vamos para o conteúdo. Na verdade, o conteúdo que eu tenho agora para vocês, ele está completamente relacionado ao mestrado e pós-graduação e eu estou trazendo uma série de vídeos sobre currículo. Então, o objetivo agora é falar sobre currículo. Amanhã, no sábado, dia 21, sai um vídeo sobre currículo no meu canal, estreia por volta do meio dia, esse vídeo fala sobre a produção de artigos científicos. É algo bastante importante, mesmo antes de você ingressar no mestrado. Na verdade, ele acaba sendo importante para somar notas no seu currículo, como outros elementos somam notas. Agora, especificamente, eu gostaria de falar sobre congresso e seminário. Então, se você pegar um edital, você vai ver que há vários elementos que contam pontos. Dentre eles, artigos, você ter tempo de experiência na área, congresso, que é o tema de hoje, pós-graduação, algum lato senso e outros critérios, se você tem iniciação científica na sua graduação. Alguns desses pré-requisitos são mais fáceis de você conquistar num curto espaço de tempo, outros um pouco mais difíceis e alguns, por exemplo, ter bolsa de iniciação científica. Se você já se formou, é impossível. Então, a gente tem que lutar com o que nós temos de arma, né? Nós temos que lutar com o que nós temos de arma. Então, hoje eu vou falar sobre esses trabalhos em congresso. Normalmente, são resumos. E por que é legal falar sobre isso? Principalmente porque ele pode ter um custo muito baixo e ele ser pronto, ele sair rápido. Diferente de um artigo que você pode ter um processo de dois meses a dois anos para esse artigo ser aprovado, um trabalho em congresso, ele está relacionado à data limite, ou o que a gente chama de deadline de entrega desse resumo. E ele vai acontecer numa data específica. Então, por exemplo, o Congresso Brasileiro de Comportamento Motor, o qual eu faço parte da Sociedade de Comportamento Motor, ele aconteceu um mês atrás, um mês antes, que os interessados em ver trabalho, enviaram, no caso desse ano foi online, mas, ó, produziram um resumo e apresentaram um resumo, mesmo que online, terão o seu certificado. E o seu resumo aparece na revista, no nosso caso existe uma revista, um periódico, e aí esse periódico, ele junta todos, ele unifica e junta todos os resumos, o que a gente chama de anais do Congresso, ok? Mas também você tem uma outra maneira de participar do Congresso, que é sem ter um trabalho, ser participante. Mas, pô, Fábio, isso vale como currículo? Claro, se você participa de um Congresso ou de um seminário, você está se mostrando atuante enquanto interesse em ser pesquisador, que é esse o processo de mestrado, um pesquisador na sua área. E aí fica a dica, procure um Congresso na sua área. Aí você vai falar, pô, Fábio, mas é caro, às vezes eles acontecem longe, legal. Aí vem minha segunda dica sobre Congresso e seminário. Olhe aonde você estudou e nas faculdades, na região, na sua região. Procure dentro das comissões de graduação, porque é muito comum as próprias faculdades, nem necessariamente universidade, elas criarem colóquios, ou que são menores, ou seminários, ou jornadas, ou mesmo congressos internos, para poder suprir a necessidade dos próprios alunos ou da própria demanda de pesquisa dos seus professores. E, normalmente, ela não está restrito à unidade, ou seja, àquela faculdade. Inclusive, às vezes, ela é aberta e, muitas das vezes, gratuita. Então, temos que ficar atentos. Principalmente agora, nessa época de pandemia, o que aconteceu de Congresso online gratuito foi uma enormidade. Ficar atento em dois pontos. Primeiro, participar. E o segundo, mandar algum resumo. Então, o que eu tenho de interesse? Ah, tal tema. Será que eu consigo escrever algo sobre esse tema? Será que, se o meu caso é uma pesquisa experimental, eu tenho um estudo piloto sobre esse tema? Tem alguns tipos de congresso, no caso, na área que eu faço parte, que é o comportamento motor. Tem um encontro paulista de comportamento motor, e um encontro mineiro de comportamento motor. Esses encontros também são considerados congressos, só que eles fazem, são ramificações daquele congresso maior, que eu falei que ocorreu um mês atrás. E olha que interessante. Normalmente, esses congressos que são braços de congressos maiores, eles aceitam projetos. Então, se você tem a ideia de coletar X dados sobre determinado assunto, você apresenta o projeto naquele encontro. No caso, esse seminário, eu chamo de encontro. Qual é a parte legal disso? Você vai passar por uma banca, né? Pessoas vão perguntar sobre o seu trabalho, você vai descobrir, talvez, problemas ou outras pessoas que estudam a mesma temática. Inclusive, fazer aquele network com professores que têm afinidade com o seu tema. Haja vista que, provavelmente, você vai no congresso, em um seminário, que tem a ver com a sua área de atuação, ou que você pretende atuar enquanto pesquisador. Provavelmente, os pesquisadores, que são os palestrantes lá, são dessas áreas. E aí é um ponto até interessante de network. Ou seja, eu consigo estabelecer o primeiro contato com esse pesquisador ou com esse orientador que pode vir a ser o meu orientador. Então, ficou aí essa dica. Entendo que ela é muito importante, seja em congressos pagos, seja em congressos gratuitos, seja que você participe somente como um ouvinte ou que você apresente um trabalho. Tudo isso vale como currículo. Ponto importante. No período de um ano, você consegue agregar dois ou três congressos. E, em um mesmo congresso, se você tem já um trabalho em equipe, dois, três amigos que estudam a mesma coisa, você pode mandar mais de um trabalho, obviamente, colaborando, como autor principal ou como coautor de algum trabalho. Ou seja, você vai criando corpo no seu currículo em relação a congresso. acho que eu acredito que eu tenha sanado essa parte de currículo. Eu continuarei agora com outros vídeos falando sobre currículo ainda. Então, serão vários fragmentos relacionados a currículo. Fique atento no Instagram do TCC Agora Vai, no Instagram do Fabio Gomes.prof e no Instagram do IC Guedes, professor Ivan Cláudio Guedes. E no canal do YouTube do TCC Agora Vai e do professor Ivan Cláudio Guedes. Ok? Vou reforçar agora, finalizando hoje, o convite. Do dia 7 a, o dia 11 de dezembro, teremos a jornada para quem quer ingressar no mestrado. Se você tem interesse em ingressar no mestrado, ok, faça a sua inscrição. Como, Fábio? Você não falou ainda. Ok, na descrição do vídeo, para quem está vendo no YouTube, para quem está vendo no Instagram, aqui no meu perfil, lá na bio do perfil, tem um link do Telegram. Você clicou naquele link, você já vai entrar em uma sala, em um canal do Telegram, a qual nós postaremos todo o material durante esta semana. Por enquanto, as pessoas estão entrando, estamos conversando com elas, mas ainda não é algo oficial, porque inicia no dia 7. Então, aqui, na descrição desse vídeo, no YouTube, ou aqui na bio, ou na bio do professor Ivan Cláudio Guedes também, ele está aqui no Instagram comigo agora, ok? Eu não sei se tem pergunta em relação a esse conteúdo. Esse conteúdo ficará disponível no YouTube, ficará disponível também aqui no Instagram. Uma outra coisa, se você está me vendo pelo YouTube, por favor, deixa seu like, faça seu comentário, compartilhe se você tem amigos que têm esse tipo de interesse também, porque além de você ajudar a divulgar esse canal, você vai ajudar esse nosso trabalho e a nossa jornada para quem quer ingressar no mestrado, ok? Um grande abraço e até mais!